Hoje, Curitiba é um dos principais núcleos do hipismo no Brasil. Por aqui passam as mais importantes competições de salto e este ano a capital paranaense foi sede do Campeonato Brasileiro de Masters e Young Riders, que aconteceu entre 17 e 20 de julho. Conjuntos de todo o país puderam participar nas provas individuais e por equipe. As categorias Masters são um bom exemplo da longevidade dos atletas nesta modalidade esportiva, onde o aprendizado pode se dar a partir dos 6 anos, mas não impede que uma pessoa comece a praticar em qualquer fase da vida. E muitas vezes a relação com o esporte perdura por toda a vida. O hipismo para você, você vê ele como um esporte que vai te acompanhar por muitos anos? Qual é a tua relação com esse esporte? Não, a minha relação é até mais forte que isso, que eu faço desde os 8 anos e estou com 54. E é a minha profissão, então ela faz parte da minha vida, o hipismo é tudo. Conta um pouco da tua caminhada com o hipismo e da importância desse tipo de prova e dessa estrutura que a gente tem aqui no Paraná. Olha, eu vejo a estrutura aqui da sociedade hipaparanense fantástica, porque são poucos lugares no Brasil que tem. Eu vejo que tem dois lugares em São Paulo e no Rio de Janeiro. E isso nós temos também aqui em Curitiba, uma formação nas categorias de base, uma bela escola. E aí isso favorece e vai formando novos cavaleiros para que a gente consiga ter um nível de competição desse jeito. O hipismo é um dos poucos esportes que permite a prática em várias etapas da vida, né? Várias. Inclusive eu tive aluno com o doutor Leonel Mocelin, que montou até quase 76 anos de idade. Qual é a porcentagem de crianças, por exemplo, que entram, como você entrou com 8 anos, e que se mantém no esporte? Qual é essa relação de aproveitamento desses atletas? Olha, eu vejo que no Brasil cresceu muito, principalmente no Nordeste. Então o hipismo está virando uma paixão nacional. Eu acho que o cavalo faz parte tanto da vida das pessoas até lá atrás, né? E hoje a criança, quando se envolve com o cavalo, não quer parar mais. A gente vê, inclusive, crianças na ecoterapia que vão se recuperando através do cavalo. As equipes são formadas a partir dos resultados estaduais. E neste ano, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná conseguiram os melhores resultados. Em sua grande maioria, estes cavaleiros máster são amadores e se dedicam à prática pelo bem-estar e pela paixão por montar. A equipe é escolhida de acordo com a classificação das pessoas no Campeonato Paulista. Nós tivemos o Campeonato Paulista cerca de duas semanas atrás, eu fui o campeão paulista. A Clare Beis foi a vice-campeã paulista. O Caco Johan Peter foi o terceiro colocado. E aí nós temos um chefe de equipe que compõe a equipe da maneira como ele acha que essa equipe vai representar melhor o estado. E o critério de escolha foi realmente o Campeonato Paulista. Além do hipismo, da prática mesmo do salto, você precisa ter alguma outra atividade que te dê condicionamento? Você costuma praticar algum outro esporte? Na verdade não, eu só monto cavalo. Eu não pratico mais nenhum outro esporte. Eu acho que até poderia ter um resultado melhor, talvez se eu estivesse fazendo isso. Mas eu não sou profissional, eu sou médico. Para mim é um hobby, enfim. Desestressa? Muito, muito. Ainda parece para você que é uma profissão de muito empenho. Eu acho que o cavalo talvez seja uma relação completamente fora da tua realidade. Exatamente, é um momento onde eu te deixo todo o peso das coisas que eu faço fora e relaxo e penso em outras coisas e me envolvo e me foco em fazer outro tipo de coisa, enfim, em treinar. Então, para mim me alivia bastante. É uma terapia. Com uma visível evolução técnica, o Paraná se consolida como um polo formador de atletas competitivos nas diversas categorias e modalidades do hipismo. Neste campeonato brasileiro de Young Riders e Masters, os paranaenses subiram no pódio tanto no individual quanto por equipe. A equipe do Paraná, de que forma foi montada, foi formada? A equipe do Paraná nós temos dois critérios. Um é o critério objetivo que nós falamos. Toda equipe é composta por quatro conjuntos, cavaleiro e cavalo. Os três primeiros lugares, os três primeiros membros da equipe são os três primeiros lugares do campeonato paranaense da categoria. E o quarto membro da equipe é pelo critério subjetivo. É aquele que por algum motivo no campeonato paranaense não foi bem, ou não pôde saltar por algum motivo, às vezes até uma contusão do cavalo ou do próprio cavaleiro. E nós sabemos que ele tem condições de bem representar a equipe. Então, nessas situações, ele é chamado como membro da equipe no critério subjetivo, com uma única vaga. As outras são objetivos e são os três melhores do paranaense. Qual que é o panorama hoje dos atletas aqui de Curitiba e região metropolitana e também de outros pontos do nosso estado? O Paraná, ele vem evoluindo satisfatoriamente. Nós lançamos alguns projetos pela Federação Paranense de Pismo, visando a melhoria do desempenho e dos resultados dos nossos atletas. Isso significa que, por exemplo, no ano passado, nós não obtivemos nenhuma medalha de ouro em nenhuma das categorias durante o ano inteiro. Apenas duas de prata e duas de bronze. Esse ano, por exemplo, que nós estamos ainda na metade do ano, nós já temos duas medalhas de ouro, três medalhas de prata e uma de bronze. Isso fruto de alguns projetos que nós lançamos com os diretores da Federação, com os membros da nossa equipe, que acabam nos ajudando, nos auxiliando para chegarmos lá. Hoje, qual é a relação do nosso país com a criação de animais e o desenvolvimento desses animais? A gente sabe que deve ter muita tecnologia, né? Sem dúvida. A genética hoje é essencial. A genética faz do cavalo mais capacitado, do cavalo mais elástico, do cavalo mais potente e ao mesmo tempo rápido. Isso tudo é genética, é musculatura, é ossatura e isso vem sendo desenvolvido. O Brasil está muito bem nessa parte de criação, ainda atrás das criações europeias, que são centenárias. Mas nós estamos colhendo dessas criações internacionais essa experiência para poder aplicar no cavalo brasileiro. Vale dizer que o Brasil hoje, em termos de atleta, eles têm um preparo igual a qualquer atleta no mundo. O que nós precisamos realmente melhorar no Brasil são os animais e especialmente os patrocínios. Os animais você encontra os melhores cavalos ao redor do mundo inteiro. Como é um esporte em conjunto, não basta ter o melhor cavaleiro. Nós precisamos ter também um excelente cavalo. E para isso precisa de investimento. Os cavalos são cavalos caros e os países europeus, eles se destacam em relação ao americano também, os Estados Unidos também, se destacam em relação ao Brasil, porque lá existe uma cultura de aquisição de cavalos. Os donos de cavalos são empresários, pessoas bem-sucedidas, com capital suficiente e que adoram o esporte. Eles compram efetivamente para ver o seu cavalo saltar e dão os cavalos para os melhores profissionais, inclusive para brasileiros. Os brasileiros do Rodrigo Pessoa, que teve o famoso cavalo Balubeira, um cavalo de um português, o Balubeira, que deu ao Rodrigo Pessoa para que ele saltasse e apresentasse o cavalo. Então o que falta no Brasil é efetivamente esse investimento na aquisição de cavalos bons. E na criação, nós já estamos evoluindo, mas leva muito tempo, para que se ofereça esses cavalos para esses capacitados profissionais brasileiros que nós temos. Mais uma edição das Olimpíadas está se aproximando, desta vez aqui em nosso país. Esperamos que sejam feitos os investimentos necessários não apenas no hipismo, mas em todas as modalidades, de forma consistente, para que nossos atletas tenham melhores condições na busca das tão sonhadas medalhas olímpicas. Em seguida tem patinação no gelo. Não saia daí, a gente volta já! Tchau! 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 Tchau!